Qual foi o momento mais marcante da sua carreira como jogador de futebol? Como você aconselharia alguém que está começando a investir? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pergunte ao Capitão. Nosso quadro onde eu respondo perguntas enviadas por vocês lá nos nossos perfis do Instagram. A ideia aqui é compartilhar minha experiência como jogador e investidor e mostrar como a minha carreira no futebol me ensinou a importância do planejamento, estratégia e dedicação para alcançar meus resultados. Minha primeira pergunta é da Ana Luíza. Capitão, por que você começou a investir? Então Ana, eu comecei a investir em função de uma preocupação com o meu futuro. Porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol não é longa. É uma carreira entre 10 e 15 anos e podem acontecer muitas coisas também nesse meio tempo. O jogador pode ter uma lesão que atrapalhe dele dar sequência na sua carreira. Então tem muitas coisas que podem acontecer e é um tempo curto que você tem para fazer seu pé de meia, como a gente fala. Então a preocupação tem que existir, tem que ter um plano B e foi aonde eu entendi que investir era a melhor opção. O Guilherme Antônio perguntou qual foi o momento mais marcante da sua carreira como jogador de futebol. Pô, Guilherme, eu tenho várias situações aqui que eu poderia contar, mas vamos lá. Duas que me marcaram muito. Foi a minha estreia com a camisa do Grêmio, porque eu sempre fui um torcedor do Tricolor. E desde pequeno, aquele sonho de jogar no Grêmio, tive a possibilidade de estrear com a camisa do Grêmio muito jovem. E isso foi um momento marcante na minha carreira. E outro momento, assim, também muito especial, é ter vestido a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Na Copa de 98, que foi a minha primeira Copa, aquele momento ali foi muito especial. E ainda cobrando um pênalti em uma semifinal. Muito jovem, já participando de uma Copa e cobrando um pênalti em uma partida tão importante que foi aquela contra a Holanda na semifinal de 98. Então, eu acho que esses dois momentos aí foram os momentos que me marcaram muito. A Daniela Silva perguntou, como você se mantém atualizado sobre seus investimentos? Então, Daniela, bom, hoje com as redes sociais a gente acaba vendo tudo que acontece no mundo. Eu também sou muito curioso, então estou sempre perguntando, me informando. Mas eu realmente tiro todas essas conclusões, tudo aquilo que eu... Eu acho que nem tudo que a gente lê é verdade. Mas eu tenho uma relação muito boa com o meu assessor da Liberta. Então, através também dele, que está sempre bem informado, eu acabo sabendo dessas notícias, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Porque como eu já falei em outras oportunidades, a gente não tem todo o conhecimento sobre isso. Eu gosto de me informar, gosto de conversar sobre o assunto. Mas o conhecimento, quem tem, é o meu assessor. Então, eu sempre acabo tirando as dúvidas e perguntando realmente se as coisas que saem aí nas mídias são reais. Então, esse é um meio que também me deixa bem tranquilo de ter uma pessoa ali que está sempre me assessorando e me dando esse apoio. O João Fernandes, como você aconselharia alguém que está começando a investir? Então, João, quando alguém está começando a investir, eu acho muito importante entender os objetivos financeiros e estabelecer metas. Eu acho que esse é um ponto importante. Outro também é fazer uma análise adequada do seu perfil e sempre começar de forma mais conservadora. Você aí pode pensar em títulos públicos, fundos imobiliários e, aos poucos, ir aumentando o risco conforme for ganhando mais experiência e mais confiança. E eu acho que por esse caminho aí, você pode começar a investir. E não esquecer de ter um bom assessor também, uma pessoa que possa, nesse início, tirar dúvidas. Porque quando a pessoa começa a investir, ela tem muitas dúvidas. Então, é importante você ter alguém aí que também possa lhe dar conselhos e, juntos, aí vocês procurarem o melhor caminho. Vou contar mais uma aqui da Paula Farias, que pergunta, qual é a sua opinião sobre investimentos no exterior? Paula, muito boa essa sua pergunta, tá? A minha opinião sobre investimentos no exterior é que eles podem ser uma excelente oportunidade para diversificar a sua carteira de investimentos. Às vezes, nos países fora, eles te proporcionam opções melhores, tá? Mas, eu alerto também em ter muito cuidado de você fazer algo sem consultar o seu assessor. A Liberta, ela tem falado muito sobre esse assunto ultimamente, principalmente nas redes do Leandro Ruschel, tá? Que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme. Então, acompanhe lá o Leandro Ruschel, segue ele, tem boas dicas, ele fala muito sobre isso e é uma pessoa que tem um conhecimento enorme. Então, fique ligado. É bom, sim, né? Você diversificar, mas você fale com o seu assessor. E, como eu disse, eu acompanho o Leandro Ruschel aí nas redes, porque realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e pode dar boas dicas para você também nesse assunto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Pergunte ao Capitão. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e continuar nos acompanhando por aqui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.